Olá, bom dia. Só vou fazer uma demonstração aqui dos nossos produtos, né, ó, do nosso parceiro aqui de alta qualidade, tá, os produtos da linha Aquário aqui, tá, são antenas, ó, externas, N modelos, antenas internas, ruteadores, ruteador 3G, ruteador aqui repetidor, ó, convencional, né, mini repetidor de alta potência, conversores, e a linha externa de antenas aqui de alto ganho, ó, tem com 9 elementos, 8 elementos, 14 elementos, tá, nós já falamos em vídeos anteriores, tá, e vamos falar agora também de um outro lançamento aqui do nosso parceiro aqui Aquário, né, esse aqui, ó, cabo coaxial aí, ó, pra você que é antenista aí, trabalha, você mesmo, usuário aí, pra sua residência, ó, é um cabo coaxial RGA6, né, ó, de alta qualidade, ó, 95% de malha, blindado, né, isso quer dizer que quanto maior aqui, mais blindagem tem o cabo, né, produto de interferência externa, né, é um cabo branco aqui, ó, aqui é um rolo aqui de 100 metros, tá, vamos pegar os dados técnicos, ó, certificado Anatel, né, como todos os produtos da Aquário, se preocupa, né, pegar certificação, né, aqui, ele é ideal, ó, pra sistemas, ó, VHF, OHF, circuito fechado de TV, banda KU pra uso de sistema de satélites, né, Tá, ó, circuito fechado de TV, tá, ó, circuito fechado de TV, tá, ó, circuito fechado de TV, né, aqui é um circuito fechado de câmeras de TV, tá, ó, isso aí, ó, aqui é os dados do produto, né, ó, a série do produto, o cabo, a malha, né, que é importante, né, ó, o comprimento, a impedância, que é ideal pra televisão, né, 5 ohms, outras conexões, né, ó, a resistência elétrica, né, que é um outro padrão legal aqui, e a perda de retorno, ó, tá bom, a isolação, ó, importante também, aqui o peso, né, bruto do, com a caixa e tudo, né, e é isso aí, ó, produto de alta qualidade, tá, na qual somos parceiros também, revendemos aqui também, distribuímos, tá bom, gente, espero ter ajudado aqui, tá, e nós vamos vender também, é, fatiado, cabos montados já também, padrões de 10 metros, 15 metros, ou 30 metros, até 100 metros, depende da necessidade do cliente aí, é isso aí, espero ter ajudado aí, parabéns, aquário, por esse lançamento novo aí de vários produtos, né, ó, isso vai acabando aí, aumentando o leque de opções aos seus consumidores, né, e respeito, né, pela variedade e quantidade de produtos com alta qualidade, que é um repetidorzinho aqui, a gente comercializamos muito também, é isso aí, ó, um abraço aí, espero ter ajudado a todos aí, tá, e uma dica de lançamento dos produtos aí, até a próxima aí, curta nosso canal aí, sempre novidades aí, tá bom, gente, até a próxima, tchau.